Música Pequenas em tamanho, mas gigantescas em importância, as abelhas são celebradas no dia 20 de maio. Nessa data é comemorado o Dia Catarinense da Abelha, criado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2021, assim como o Dia Mundial das Abelhas, criado em 2017 pelas Nações Unidas. O objetivo é lembrar do papel crucial desses insetos para a alimentação humana e para a biodiversidade do planeta. É que, além de produzir o mel, as abelhas também são responsáveis pela polinização de três quartos das plantas produtoras de alimentos no mundo. Por isso, o autor da lei que instituiu a data em Santa Catarina, deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, também defende ações para preservar as abelhas. Pela importância que ela simboliza no planeta, é preciso que a gente, além de celebrar o Dia da Abelha, a gente possa ter uma relação de ações, de políticas na preservação da abelha, porque dependemos essencialmente dela, a nossa sobrevivência e do próprio planeta. Além de criar o Dia Catarinense da Abelha, a Assembleia Legislativa também discute a criação da política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura. A iniciativa está prevista no Projeto de Lei 347, de 2021, de autoria do deputado padre Pedro, em conjunto com o deputado Moacir Sopelsa, do MDB. O objetivo é incrementar a produção e gerar emprego e renda, além de criar uma política de proteção às abelhas e garantir que elas continuem desempenhando seu papel vital na polinização das plantas. Nós temos que ter o cuidado de preservar esse animal, de ter cuidados com agrotóxicos, que podem ser usados, ter cuidado com o meio ambiente. A abelha é um animal que tem muita sensibilidade, mas é um animal pequeno que produz muito, mas que é sensível. Então, eu acho que a Assembleia precisa fazer essa contribuição, tendo que você possa proteger esse animal, mas que você também possa atender as outras atividades que caminham junto.